Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que receita incrível eu vou te passar hoje, gente. É um cuscuz branco doce com coco. É uma tapioca de travessa maravilhosa. Você nunca experimentou nada igual e é muito simples de fazer. Anota os ingredientes. Você vai precisar de 1 litro de leite morno, bem quente, tá gente? Meio quilo de tapioca granulada, 250 gramas de coco ralado, 10 ml de essência de baunilha, 5 gramas de sal, 2 xícaras de açúcar refinado, 250 ml de água filtrada. Pra iniciar, você vai pegar os 250 ml de água, vai colocar o coco, gente, o ideal é que você faça com o coco fresco mesmo ralado. Coloca metade do açúcar em média e dá uma mexidinha. Você vai levar esse coco pra ferver. Por quê, gente? Porque você levando esse coco pra ferver, você vai ter um coco úmido e muito saboroso. Você não vai ter aquele coco seco em cima da sua tapioca de travessa, do seu cuscuz branco, tá? Então você leva pra ferver. É um processo bem rápido, gente, ó. 3 a 5 minutinhos só pra você cozinhar um pouco o coco. Coloca uma pitadinha de sal pra realçar o sabor, gente. É bem pouquinho mesmo. É uma pitada só que vai fazer esse sabor do coco realçar. E o extrato de baunilha você põe metade, tá? Põe umas gotinhas e mexe. E aí você vai deixar dar uma esfriada e vai coar esse coco, tá? Então você passa na peneira. Não joga essa água fora porque a gente vai utilizar essa água para fazer o cuscuz branco, a tapioca de travessa. Então você deixa coar. Tá vendo essa água aí que você coou? Então você já coloca aí na travessa que você vai fazer a tapioca. E aí você acrescenta o leite quente. O restante do açúcar. Eu vou deixar na descrição, gente, tudo anotado, tá? E o restante da baunilha. E também coloca aí uma pitada de sal. É importante você pôr o sal pra realçar o sabor. Mas é pouco, tá, gente? É uma pitada mesmo. Não precisa pôr muito. Sempre que você for fazer um doce, é legal você pôr uma pitada de sal. E aí você vai adicionar a tapioca em granulado. E vai mexer. Ela vai chupar todo esse leite, gente. Você tem que ir mexendo pra ela ir meio que cozinhando, tá? Não tá no fogo. É só com leite quente. Você vai mexendo. Ela vai chupando o leite e a água. E ela vai cozinhando. Aí você vai colocando o restante do leite, tá? Que seria aí um litro. E aí você vai mexendo. Conforme ela for engrossando, você vai ir acrescentando o leite, tá? E aí você vai deixar descansar e ela vai endurecer. Olha só, gente. É importante você colocar o leite bem quente pra que ela cozinhe, tá? Esse processo é feito todo fora do fogo. Ressaltando pra vocês. Ela já vai pegando consistência, encorpando, engrossando. Aí você já separa uma travessa bem esterilizadinha. É só você colocar na travessa, colocar o coco úmido por cima e levar pra gelar. E você vai ter essa tapioca de travessa maravilhosa. Põe leite condensado, fica tudo de bom. Gostou da receita? Curte, se inscreve.